Queremos apenas um Tote, e ele se chama Cristiano Ronaldo. Será que a gente vai conseguir o robozão hoje? Será? Será? Não sei, depende dela, da Donniei. Já deixa o like e vamos ver. Ó, os capitães aqui, interessante né, mas nem tanto também. Viquelma eu não vou pegar porque vai gastar lá uma vaga no ataque, então eu vou pegar o Valverde mesmo. E agora vamos de atacante de fato. Opa, não... Uuuuh, eu tirei essa cartinha do back opening, quem viu, viu. Vou trazer ele pra cá porque é um Tote, né, querendo ou não, é um Tote. Já na ponta esquerda aqui deu ruim, cara, aqui deu muito ruim, mano. E ó, tô seguindo dicas nos comentários de vocês, né, que pediram pra eu parar de escolher os jogadores da alavanquinha aqui, né, e sim a setinha, porque aí não tem um problema. Mesmo que a alavanquinha é dando ruim aqui, a setinha é mais segura. Então tô seguindo a dica de vocês, vou trazer esta jogadora. Queremos só Tote, Donniei. Tipo assim, um time inteiro de Tote é difícil, é impossível, mas a gente quer isso. Será que a gente consegue? Vamos lá, meio campo ofensivo, cacazinho. Quando tem cacá, a gente sabe que o time vai ser bom. Se eu espero, só jogando pressão pro lado da Donniei. Mais um Totezinho, menção honrosa aqui, né. O Bernardo Silva não tinha testado ainda, hein. Ele tem aqui passe direto e também técnica. Parece ser muito bom o jogador. Interessante, dois já. Será que vem mais? Opa, Maldini. Não é a melhor carta dele, mas o Maldini sempre é bom. Então já temos um zagueiro responsa. Essa eu não testei ainda não, hein. Bright, tudo acima do 80, dois playstyle plus, que é xerife e disputa aérea. Gostei, mano. Primeira Tote, de fato, né. Tote braba. Lateral direito aqui deu ruim, mas vou pegar o De Marcos. E na esquerda, o Theo Hernandes. Tudo bem, fico contente com o Maldi, que é um lateral rápido. Um Ederson aqui pra fechar tudo. Tudo bem, vamos com esse cara aqui do Leverkusen. Assim, não tá um time ruim. Já temos uma Tote, temos aqui dois menções honrosas. Mas queremos melhorar aquelas pontas ali, hein. O goleiro reserva, a gente vai aqui com o Rui Silva. E o Cristiano Ronaldo, nada, né. Nem pinta do homem aqui, nada. Nem cheiro de Tote do Cristiano Ronaldo. Caramba, é o Ederson Militão faz a lateral direita pra gente? Só faz a zaga. Eu posso gastar o Frimpong. Eu falo isso porque ele tem um Tote e agora ele não vai aparecer mais, porque eu acabei escolhendo a cartinha dele. Olha só, Machado pra lateral esquerda. A gente precisa de meio campo central, melhor que o Valverde. Mas, por enquanto, a gente não tem nada de bom. Pegamos essa jogadora aqui. Vai, Doniê. Traz um meio campo central nervoso. Cantê, nossa senhora. E ele faz a meio campo central, tá. Interessante. Tem um Beller também, mas vou de Cantê. Vou de Beller sem querer. E foi na seta. Até porque eu sou cabeçudo mesmo, não tem jeito. Eu erro até pra escolher o jogador, mano. Meu Deus do céu. Zola! Ai, com Tote, a gente gosta. 4-3-3 ofensivo, tá legal, hein. Aquela 4-3-3 normal zona. Não tá vindo Tote, não. Pelo menos no último que eu montei, não veio. É, aqui foi bem, mais ou menos. Cara, preciso de pontas, né. Eu preciso de pontas. Diane, ela é braba. Olha, mais uma menção honrosa da Tote. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de atacante, de ponta. E ainda tem dois PlayStyle Plus, que é Trivela e Passe. Passe de GPS. Tudo bem, já testei o Cruyff diversas vezes, então chegou a hora da Diane brilhar aqui na nossa ponta. Mano, bastante Totezinho desses aí, hein. Donniei soltou. Ah, por que que não manda o Mbappé Tote? Olha aí o nosso lateral direito agora com a Fuzinha, ó. Coisa linda. Mas na moral, dá pra continuar aquele Valverde no meio campo. A gente precisa, de fato, de um ponto esquerda. Ponto esquerda, Donniei. Vai, a última carta tem que ser um ponto esquerda. Ô, Cruyff de novo. Tudo bem, vem pra cá, Cruyff. Se o Zola fizesse a ponta esquerda, eu ia ser feliz. Não faz. Caramba, mano. Cruyff também não faz. Eu gostei do time, cara. Tem vários Tote aqui interessante, mas como eu tô pensando no Cristiano Ronaldo e também não gostei da ponta esquerda, não teria substituto pra ela. Não teria. Então eu vou montar outro. Com dor no coração, mas eu vou montar outro. Vamos pro time 2, então. Começamos aqui já com pontas, né? De ânimo normal. Vou pegar o Santi Caçola. Só pra não gastar o meu ataque aqui e tentar cartas melhores, né? Vamos lá pro ataque, então. Vai. Traz o Cristiano Ronaldo e Tote acaba com tudo isso. Poxa. Beleza. Beleza. Beleza, Donniei. Caramba, hein? Eu desperdicei um time ótimo. Agora, Donniei, dá aquela força. Vini Júnior. Mas eu não vou pegar o Vinicius Júnior, porque ele tem uma cartinha Tote. Eu quero testar. Menção honrosa do Tote. Então eu vou pegar o Ribeirinho, que é brabíssimo, né? Ai com Tote nervoso. Uma carta boa agora pra gente. Talvez tenha valido a pena ter feito um time 2. Vamos ver. Vamos continuar. Marquinhos. Não é de todo mal. O Van Dijk tem um monte de carta especial, então deixamos ele fora dessa. Blank. Tem um Rubem Dias, mas o próprio Rubem Dias tem carta Tote e outras especiais. Então deixa ele também fora dessa. E aqui o outro zagueiro. Vamos com o Rincapier. Até que não ficou ruim a zaga. Na ala, eu não vou pegar o Fulimpong, que sempre aparece o Tote dele, velho. Vamos pegar aqui o Danfries. E na esquerda, até o Hernandes, será? É o Zinho, Donniei. O Zara Azul tá bom. Fechamos com quem no gol. Ei, lasqueira. Aqui deu ruim, gente. Aqui deu ruim. Bom, a gente teria que melhorar aqui. Ó, é bastante coisa até, mas temos que confiar no banco. Um goleiro, um zagueiro, um meio campo central, um atacante e um ponta direito. Muita coisa, mas vamos ver. O goleiro reserva já deu ruim. Já não veio o goleiro bom, né? Vou pegar esse carequinha aqui, mano. Vou botar no lugar desse aqui. Zagueiro, Donniei. Se fosse mais lateral. Tudo bem. Zagueiro, Donniei. Eita, sempre vem lateral. Vem um zagueiro aqui, ó. Vou até escolher ele que a gente vai ter um upgrade aqui na zaga. Pouco, mas já ajuda, né? Agora meio campo central, hein? Opa, 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 opa. Deixa eu ver aqui. Ela faz o meio campo central. O Camavinga faz o meio campo central. E o Abdi Pelé não faz o meio campo central. Então vou pegar esta jogadora aqui, tá? E ela entra ali, ó. A gente já dá aquela arrumada na meio campo central. Vai ser marcadora. Deixa chave mais ofensivo mesmo. Seguimos. O Brasil, mais um Icon Tote. Que isso? Caramba. Mano, é vir um ponto e um atacante pra gente fechar esse time com chave de ouro. Cristiano Ronaldo. O Messinho, velho. Adoro o Messi, mas sempre fico assim, mano. Vai que aparece o Tote dele. Eu vou pegar o Puskas. Deixei o Messi fora dessa, hein? Vou garantir a ponta direita com o Pelé. Com o Pelé. Nossa, não sei de onde que eu tirei o Pelé, velho. Com o Salah. E aí o Puskas entra lá na frente. Torcer pra vir uns caras agora brabo aqui, mano. Só pra gente fechar o time. Não tá ruim, mas dá pra melhorar. Ah, o Donnie tirou o pé completamente nessa reta final aqui, mano. Tô louco. Manda cara bom, pô. Manda cara bom mesmo. 93 pra cima. Ai, gulitão. É mais um meio campo central aqui, mas eu vou usar ele no lugar do Puskas. Prefiro. Última carta. Tá na mão dela, hein? Donnie Iezinha, Iezinha. Ah, não. É mais um time bom que eu vou descartar. Não tô feliz, mano. Eu queria uma coisa, tipo... Não sei, mano. Não sei. Vou montar outro. Vamos lá. Torcendo pra dar certo agora, mano. Não vou pegar o Vinícius Júnior de cara. Quero aquele Vinícius Júnior Tote. Tá? É isso! É isso! Montar três times! Pra isso acontecer! Cristiano Ronaldo Tote, filho. Sonhei por esse momento. Vamos lá, vamos lá. Joga de SA também. Acima do 90, tirando passe e defesa. E o físico. Cinco de fintas e tem dois playstyle plus. Pombos sem asas e foguetinho. Pé de vento. Cuidado pra não escolher errado, Lucas. Cristiano Ronaldo na 4-3-3. Defensivo. Aconteceu. Com o Ronaldinho Gaúcho. Não é o melhor Ronaldinho Gaúcho, mas... É o Ronaldinho Gaúcho. É o bruxo. Tá. Tô feliz. Deu até uma animada aqui, mano. Até fiquei mais... Tipo assim, né? Na vontade. Na vontade. E o campo central. Vamos lá. Temos aqui... A Itana Bomatti, né? A melhor do mundo. Eu vou com ela. Ela tem uma cartinha Tote que é... Mano, zica, né? Mas tudo bem. Vamos com essa aí. E agora com outra jogadora que tem Tote também. Tudo bem. Tudo bem. A gente tá montando um time bom. A gente já tem um cara que eu quero, que é o Cristiano Ronaldo. E já tô feliz por causa disso. Então se eu conseguir montar um time bom ao redor dele, já tá ótimo. Né? Já tá ótimo. Mais um zagueiro. Vamos pegar o Tomori e o Thiago Silva. Vamos de Tomori aqui. Dá pra melhorar ainda, hein? Lateral esquerdo. Boa. Nem tanto assim. E agora? Alga Carmona. Alga Carmona, na verdade. E o Lampton que ele é mais rápido da galera. A gente vai tirar um lateral esquerdo melhor depois. Confia. Na direita a gente vai fechar aqui com a Lauren. Isso acredito eu. Tem o Arnold também que é bom. E o Baldezinho aqui que é velocidade pura, né filho? Vou pegar a Lauren esse mesmo, tá? Ela é zica. E traz o Ederson, Donnie, por favor. O Edersonzinho Tote. Não aconteceu. Temos o Português e o Italiano. Vamos pegar aqui, velho. O Italiano. Agora deixar na mão da Donnie pra gente conseguir coisas boas no banco de reserva. Vandersar. Começamos bem. Começamos bem. Upgrade no gol feito com sucesso. Aqui, de Marco, hein? A gente já vai agora atualizar a nossa lateral esquerda. Toma. Perde entrosamento, mas ganha um jogador melhor. Boa, boa, boa demais, mano. Putz, pior que isso de zagueiro, né? Mas aí eu não vou descartar um Tote, né? Então a Lauren vai pegar um banquinho pra gente. A gente bota o Frimpong lá. Deixa eu ver se ela joga em outra posição. Pior é que não. Então vamos lá pros volantes. Gatuzo. Não é o melhor dos nomes, mas já dá o upgrade aqui necessário pra dar uma felicidade pro time. Cara, é um ponta-direita o Zika e eu tô pronto pro time. Nani faz a ponta-direita? Faz. Diz que faz. Faz. Coisa linda. Boa, boa, boa. Sai daí. Sai daí. Sai tu aí. Pronto. O que aparecer agora é bônus. Eu precisava reforçar a zaga, mas não sei se a EA vai mandar mais zagueiro. Esse é o esquema. Então a gente pega o Cruyff. Forçando pra aparecer um zagueiro aqui, mano. Tô pegando os melhores, ó. O Álvares. Ah, que foi ruim, hein? Bora, faltam quatro cartinhas. Dá pra vir um zagueirinho aí, hein? Doni aí tirou o pé, gente. No lado do tiro o pé não tem jeito. Três cartas. Zagueiro. Zagueiro. Caramba, mano. Que sequência horrorosa, tá ligado? Que sequência lixo. Finalmente, deu uma melhorada. Ah, poderia fazer uma ponta-direita, né, filho? Caramba, mano. Pera aí. Bom, a gente pode fazer loucura depois aqui. Botar o Neymar na ponta-esquerda, trazer o Ronaldinho pro meio-campo central. Se a Itana não estiver bem e assim. Precisava de zagueiro, mas eu tô feliz com isso aqui também, tá? Ele joga de volante, lateral-esquerdo, lateral-direito. Calma aí. Vou pegar o Lã. O Cafuzinho vai ficar de fora dessa, infelizmente. E aí? Será que eu faço isso? Com a zaga eu não me passo muita confiança, mas tá tudo bem. Nenhum treinador deu um pontinho sequer de entrosamento. E vamos pro jogo, né? Cristiano Ronaldo. Chegou o dia dele brilhar. O time do cara tá legal também. Esse garrinche é bom demais, tá? Esse garrinche incomoda muito. O Ronaldinho. Ó o Cris. Boa bola, hein? Ó o Cris. Ó o Cris. Que isso? Deu certo. Fala dele! Errou a passada e ainda arrumou. O homem é tão brabo que ele erra e acerta, mano. Ele errou a passada. Não entendi. Esqueceu a bola depois. Ele deu um drible no Van Dijk. O goleiro saiu mal também. Sei lá, aconteceu ali. Foi jogado. Ai, ai, ai. Rapidinho, rapidinho. Dois. Aitano agora fez. Ó o Cristiano aqui, ó. Lá vai ele, mano. Brabo, brabo. Ganha tudo no corpo. Só foi um elogio também, é ruim. Mas enfim, é bom demais. Aí vai tomar. Aí vai tomar. Apresentaço. Apresentaço. Faz o si. Faz, faz, faz. Si. É mais um do homem. Rola pra ele. Isso. Cruzou atrás. Ai, ai, ai. Ai, Nani. Tá atrasado aos 20 minutos. Esse cara não vai aguentar até o final, mano. Não tem jeito. Se ele aguentar, sei lá, velho. Não é possível que ele aguente. Mano, o Cristiano, ele meio que, tipo assim... Ele é bom demais. E quando ele erra, ele vai trombando com todo mundo e recupera a bola. Cristiano Ronaldo. Nossa, deu um perdido aqui. Quase. Desce pro ataque. Aparece a opção. Vou jogar da Itana. É monstro também. Olha o Fili Pong, ó. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Uh. Tô falando. Até quando ele erra, ele acerta. É um monstro. 5 a 0. E gol foi pra ele, tá? Ah, não. Gol contra. Deu gol contra. Pensei que ia dar gol pra ele. Ele saiu comemorando. Ai, ai, ai. Putaço ali do Garrincha. Quase o gol dele. Quase. Saiu mal com o goleiro ali. O cara meteu um goleiro quase. Seria certo no gol, era gol. Ah, eu tô falando. Pra fora, que sorte. Garrincha de novo. Mano, Garrincha é o melhor dele disparado. É o único que vai causando problema pra gente aí. Saiu mal com o goleiro de novo? Nada, velho. Tô bem agora. Cara, o Frimponga quebrou a cidade, viu? Tô falando. Cris. Ai, que pena. Aitana. 6 a 0. 6 a 0. Carrinho muito. Ih, o juiz expulsou meu jogador. Mano, que exagero. Foi nada, mano. Pra vermelho. Foi não, cara. Nossa, foi muito roubado agora. Foi garfadaço. Não era o último homem. Ó, mandei sair aqui o goleiro, filho. O que foi isso? Olha o buraco na zaga agora, ó. Cara, que sacanagem, hein. Cara, a bola não para de sobrar pra ele, filho. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Deus da expulsão. O jogo achando o jeito e ele fazer um gol. Mas não é possível que a bola bata tanto e sobra pra ele de novo. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Uf. Estufou a rede. Ficou de raiva. Ficou de raiva. Passaram a perna, gente. Cristiano Ronaldo. Rapaz. Ô, Cris. Quase mais um dele. Vai nele, vai nele, vai nele. Tá atrás. Nossa, a volante. Que isso. Não dá pra chutar com ela, não, hein. Pô. Pô, Gadaça. Não trabalha bem. Aí. Agora ele já era, né. O bloco horroroso. Pô, bola. Nipong. Ronaldinho. 8x1. Será que a gente consegue chegar até os 10? Vamos ver. Jogadaça. Pênalti. Pênalti. Já expulsa também. Pra ficar igual. Ah, juizão. Se tem pênalti, tem que ter Cristiano Ronaldo, né. Não tem jeito. O árbitro se aprovou. Nossa. Mexeu com o goleiro ainda. Não teve jeito. Mais um dele. Jeremy Frimbo. Ele é boa. Bola pro Cris. Toma. Uh. Ele tem o Playstyle Plus. O pombo sem asas. Que é o power shot melhorado, né. E aí é muito apelão, mano. Olha lá. Ele pega, solta o pé mesmo. Vamos ver se vai aparecer a força. 99 de chute longe. 99 de força. Foi a 131. Jogada. Vai, Cris. Ah, pra fechar. Era mais um do Cris pra fechar. Tudo bem. Vamos fechar com 10x1 mesmo. Acho que é um placar. Bom, vai. Quantos gols ele marcou? Eu perdi a conta. 5 gols do Cristiano Ronaldo. 5 gols do homem. Cartinha Tote dele é um absurdo. Momento patrocinador. Mas para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos. Você é obrigado a pular agora. Beleza? Então vem comigo aqui. A plataforma tem um novo joguinho aqui. Chamado Fortran Double. Que é o joguinho do nosso pandinha. Vamos botar 100, tá. No douradinho. Como que funciona? Eu tô ali, ó. Com o meu total. Vocês estão vendo. Eu acabei de botar 100. Dimunir o 100 já. Eu tenho que escolher uma cor, né. Vermelho, dourado ou roxo. Se cair no dourado. Pode multiplicar até 250. Mas é mais difícil cair no dourado. Então é que agora caiu no vermelhinho. Perdi. Beleza? Faz parte. Por isso você tem que ter sempre consciência. 100% de consciência. Lembrando que isso aqui é entretenimento. Você tem que focar nisso, gente. Não vai pensar que isso aqui vai mudar sua vida. Não existe isso. Se você vai jogar aqui na plataforma. Você vai ganhar um pouquinho. Você vai perder também. E é assim. Entretenimento. Consciência acima de tudo. Eu vou continuar no dourado. Outra coisa legal é que a plataforma aceita depósitos de apenas um real. Fica ligado aí. E eles têm suporte 24 horas. Então qualquer problema na plataforma. Vem aqui e fala com eles. Que eles vão ajudar vocês. Beleza? Caiu. Caiu. Tem que fazer aquela boa pra gente. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Uh... Olha isso. Subiu legalzinho, hein, mano? Subiu legalzinho. Eu acho que eu posso até parar por aqui. Ficamos no saldo positivo. Eles têm saque e depósito via Pix, tá? Deixando mais simples e fácil também pra todo mundo. Se você usar esse cupom LUKE aqui, ó. Você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. Lembrando, para usuários novos. E você pode usar a plataforma no celular e no computador. Tá dada a dica. O Ronaldinho também fez um. A Itana Bomatti marcou dois. Deu uma assistência. Foi muito bem também. O Nani fez um. E o Landa deu uma assistência. O Frimpong deu duas assistências. O Sérgio Sete fez cinco gols e uma assistência melhor da partida. E conseguimos o tot dele. Cara, ainda falta do Haaland e do Mbappé. Mas tá difícil. Eles não aparecem de jeito nenhum. Vamos ver se a gente consegue aí nos próximos dias. Tamo junto. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.